Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Por meio de indicação, vereadores solicitam ao prefeito estudos para retorno da Zona Azul no Centro Comercial de Tupã. A parte de Tupã divulga a vaga de emprego para esta semana com orientações sobre o envio de currículos para a rede de supermercados que será instalada no município. Reitor da Unesp e deputado Mota estarão em Tupã nesta sexta-feira para anúncio de investimentos em novos laboratórios para o campus local. Prefeitura firma parceria com o Instituto TIECO Nishimura ligado à empresa Jato de Pompeia para a implantação do projeto Desenvolvendo Crianças Virtuosas. Escola Osmar Genovês será a primeira unidade escolar a receber o projeto. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no TV Câmara Informa. Música Na sessão desta segunda-feira os vereadores Pastor Eliezer e Marcos Gasparetto ocuparam a tribuna para cobrar da Prefeitura estudos visando o retorno da Zona Azul no Centro Comercial de Tupã. Como forma de disciplinar o estacionamento, criar vagas rotativas e gerar emprego. Na tribuna os dois vereadores falaram sobre a indicação 88-2022 que trata deste assunto. Por meio da indicação 88-2022 os vereadores Pastor Eliezer, primeiro secretário da mesa diretora e Marcos Gasparetto, líder do prefeito na Câmara, pediram ao Executivo que realize estudos para que o sistema de estacionamento controlado nas ruas centrais do comércio em Tupã volte a funcionar, a chamada Zona Azul. Desativada devido a pandemia, a retirada da Zona Azul fez com que sumissem as vagas de estacionamento no centro da cidade, devido a falta de rotatividade de quem estaciona seus carros na Avenida Tamoios e ruas adjacentes. Além disso, os vereadores lembram que a Zona Azul tem uma função social extremamente importante, pois gera mais de 100 postos de trabalho para adultos, jovens e adolescentes, que tinham nesta atividade o sustento de suas famílias. Da tribuna os vereadores falaram sobre o tema. Nós temos recebido muitas reclamações no centro da nossa cidade, onde, principalmente nos dias de pagamento, nos dias festivos, no dia em que o centro da cidade é mais procurado, as pessoas têm reclamado muito que não encontram lugar para estacionar no centro da cidade, principalmente nas principais vias ali no centro da cidade. Então, nós estamos pedindo a reimplantação, porque temos observado várias coisas, porque muitos lojistas e próprios funcionários estacionam seus carros em frente às suas lojas e a própria população, quando procura um lugar para estacionar, não encontra no centro da cidade. Então, além de regularizar, vai facilitar para a nossa população achar uma vaga de estacionamento, vão colaborar com as entidades e também vai melhorar o visual da nossa cidade, além de gerar emprego também para as pessoas que estão precisando trabalhar, desempregadas, vai gerar emprego e renda para as famílias de Tupã, para essas pessoas que têm que controlar, então, esse serviço no centro da nossa cidade. Essa complicação dessa zona azul aqui em Tupã. A gente vai parar, não tem lugar para parar. Conversei com o Jota, que é presidente da Legião Mirim, para ele ter uma solução. E fui fazer a indicação, meu assessor, e viu o que o nosso pastor tinha feito ano passado, pedi para ele fazer de novo, para me subscrever, porque a situação da cidade deprimente, não consegue estacionar, a gente vai em algum lugar, os carros já chegam, os donos, até os próprios empresários reclamam, mas eles param de onde é que eles tiram o lugar do próprio cliente. Então, espero aí, vamos combinar eu e o pastor, já se falamos sobre isso, de falar com o Jota, ver um caminho que a gente consiga resolver esse problema da cidade. A zona azul é fundamental para o trânsito da cidade, para o comércio e para a geração de empregos. É um trabalho social muito importante, mas que tem uma função também de disciplinar e orientar o trânsito da nossa cidade. No período da pandemia, houve aí uma dificuldade muito grande de se manter. Ao mesmo tempo, comércio fechando, as lojas com pouca movimentação, o trânsito Tupã ficava praticamente vazio e não houve uma viabilidade para a manutenção e continuidade da zona azul. Agora, passados esses pouco mais de dois anos, existe a possibilidade da volta. E a zona azul é muito importante. O objetivo da zona azul é disciplinar o trânsito. Ainda acontece muito em nossa cidade. O proprietário da loja e os funcionários chegam, estacionam carros e motos e permanecem ali o dia todo estacionados. Tira a vaga de um cliente que poderia ir naquele estabelecimento. Muitas vezes, o trânsito, descarregando mercadorias do comércio, ou seja, o trânsito fica inviável. E a pessoa que vai comprar alguma coisa acaba, muitas vezes, desistindo. E a gente sabe hoje que a pessoa que não compra no comércio, ela faz o quê? Vai no celular, vai na internet e faz uma compra. Chega na casa dela um ou dois dias com tranquilidade e comodidade. Então, é preciso criar condições para que a pessoa tenha conforto, tranquilidade no momento de efetuar a sua compra. E, além disso, a zona azul tem um trabalho social muito importante porque ajuda na manutenção de famílias, traz educação para esses jovens que participam. Eles têm aula, eles têm apoio social, psicológico. Ou seja, é um trabalho conjunto que traz resultados positivos. E a população colabora quando vai estacionar, faz o pagamento ali e a gente tem uma organização melhor. Então, é importante que a prefeitura refaça os estudos, busque a entidade que tinha essa parceria e retome a zona azul em nossa cidade. O Pate de Tupã está divulgando vagas de emprego para esta semana. E o que é interessante, orientações sobre o envio de currículos para a rede de supermercados que será instalada no município. Acompanhe. O Poço de Atenimento ao Trabalhador de Tupã divulgou as vagas de emprego disponíveis para esta semana. É importante atentar aos critérios de cada vaga na hora de enviar os currículos para que as chances de ocupação dos cargos sejam maiores. Lembrando que a seleção de cada vaga é feita pela empresa contratante. Segundo o secretário Milton Takahara, toda a seleção e contratação é feita sem participação direta do Pate. A Secretaria também está auxiliando os interessados que tenham dúvidas sobre como enviar os currículos. As vagas disponíveis para esta semana são para Auxiliar de cozinha, consultora, coordenador externo, cozinheira, empregada, motorista, motorista de caminhão pipa, motorista de ônibus, motorista de ônibus rodoviário, operador de empilhadeira, recepcionista, consultora de atendimento, vendedor externo e interno. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico ainda informa que o Pate está orientando sobre como enviar os currículos para a ocupação de cargos na rede de supermercados que será instalada em Tupã. Esclarece que os currículos devem ser encaminhados diretamente pelo site da rede, vagas.csdvarejo.com.br. Os interessados em preencher algumas das vagas podem comparecer no Pate, que fica na Avenida Tapuias 907, ou enviar os currículos digitalmente, em arquivo Word ou PDF, para o e-mail do Pate, empregotupa.com.br, ou pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, através do número 99888 1522. Todas as semanas nós trazemos as vagas do Pate. São vagas nos mais variados segmentos para quem está buscando o primeiro emprego, uma recolocação no mercado de trabalho. E agora essa novidade. Uma rede de supermercados está se instalando em Tupã. Está construindo a sua sede ali próximo ao pontilhão da Vila Inglesa, de acesso à zona sul de Tupã, e dentro de pouco tempo já estará funcionando. E vai precisar de funcionários. A gente sabe que um supermercado gera muitos empregos na cidade. Então, quem está interessado pode ir até a secretaria e lá eles vão dar orientação. Quais as vagas que podem ser disponibilizadas? Como se preparar para quando abrirem as vagas ou elas estiverem disponíveis? Você está preparado para ocupar esse cargo. Veja depois do intervalo. O reitor da Unesp e o deputado Luiz Carlos Mota estarão em Tupã nesta sexta-feira para anúncio de investimentos em novos laboratórios para o campus local. E a Prefeitura firmou uma parceria com o Instituto TIECO Nishimura, que é ligado à empresa Jato de Pompeia para a implantação do projeto Desenvolvendo Crianças Virtuosas. A Escola Osmar Genoveis será a primeira unidade escolar a receber o projeto. Nós voltamos em instantes. A Escola Osmar Genoveis A Escola Osmar Genoveis Legenda Adriana Zanotto